Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma torta incrível. Eu acredito que vocês vão amar. Se preparem porque nós vamos comer hoje uma banoffee. Quem aí já conhece banoffee? Bora para a receita. Açúcar. Simples. Todos os ingredientes estarão lá na descrição do vídeo. Não vamos precisar nem da batedeira, vai ser muito simples. Açúcar e a gema. Aqui nós vamos misturar os dois para fazer um creminho. Só até eles encorpar um no outro. Porque daí nós vamos entrar com a manteiga. Essa torta é muito gostosa. Dá para fazer hoje, hein? Para o lanchinho da tarde ou para aquela visita que vai chegar de última hora. Porque ela é uma receita rápida, uma torta rápida. Vocês vão ver como é fácil. Bom, aqui tudo misturadinho. Agora nós vamos entrar com a manteiga. Não esqueça, gente, já deixar o nosso likezinho já no início do vídeo. Para não esquecer, né? Se não chega no final, esquece do nosso like que ajuda o nosso canal a crescer. Vamos incorporar agora a manteiga. Misturar bem misturadinho. Margarina também pode, tá, gente? Mas o preferível sempre é a manteiga. A manteiga sempre vai ser melhor que margarina, mas não que não possa usar. Tá bom? Agora nós vamos entrar com a farinha. Aqui eu já coloquei o sal junto. Para facilitar, é só uma pitadinha de sal. Vamos colocar a farinha aqui. E nós vamos ter que colocar a mão na massa, com certeza. De uma massa manteigada, muito saborosa. Vamos incorporar toda a farinha agora. E agora nós vamos ter que botar a mão na massa. Para incorporar todos os ingredientes, fica uma massa que desgrude da mão. Não pode ficar grudando, tá? Caso isso aconteça com a quantidade de ingredientes que eu coloquei, bota mais um pouquinho. O ponto é não grudar nas mãos. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos, inscrevam-se no canal. E ativem o sininho para receber a notificação sempre que tiver receita nova. E não esqueçam toda terça e quinta receita nova aqui no canal. Agora já está, estilo uma farofinha. Agora é só unir essa massa e já está pronto. É muito simples. Dá tempo de fazer aí para o lanche da tarde ou para aquela visita que eu já tinha comentado com vocês. A massa é muito perfeita. Bom, toda massa que é amanteigada, ela é perfeita. Não tem erro. O sabor é indescritível. Eu estou usando aqui hoje, eu vou usar, na verdade, uma forma de 18 centímetros. Mas pode ser de 20 também, tá? Olha que massa linda. Ela não gruda nas mãos. E não precisa untar também a forma já porque é uma massa amanteigada. Não tem essa necessidade. Ela não vai grudar na tua forma. Minha forma de 18 centímetros. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu começo pelo fundo e vou apertando. Ela ir espalhando e abrindo a massa. Tem gente que faz no rolo. Eu prefiro assim, tá? Pegando de pedacinho em pedacinho. E apertando para ela ir abrindo. Eu gosto de aceitar assim, né? E funcional, que nem se diz. Para vocês verem como é fácil de espalhar, na verdade, essa massa, né? Que não tem mistério. A lateral é a mesma coisa, tá, gente? É só colocar aqui na lateralzinha, ó. E ir apertando a mão lá em cima para não ficar feio. Depois também pode regular com uma faca, se assim for necessário. Se não, é só ir puxando. E ir subindo a massa, ó. Puxa para os lados também. É muito fácil. Façam aí na casa de vocês. Não esqueçam de mandar a foto. Marquem lá no Instagram. Que vocês vão ver que receita maravilhosa. E que massa perfeita. Com essa mesma massa, vocês podem fazer a tortinha de limão também. Tão macia, tão perfeita essa massa, do jeito que eu empurrar ela, ela vai ficar. Ó, alguns pedacinhos. Agora que sobrou é só espalhar onde você acha que está mais ralinho, né? Agora eu vou pegar um garfinho ali, porque a gente vai furar essa massa para ela não subir na hora de assar. Eu peguei a faca para vocês verem, ó. E joga para dentro da forma. Ela vai ficar bem retinha. Perfeita, né? Caso vocês queiram fazer para vender, fica bem direitinho. Também não é porque vai fazer em casa que não pode estar perfeita, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí espalha aqui no fundinho. Todo fundinho vocês façam uns furinhos assim, ó. Para não correr o risco dela inchar. Não esqueçam também que o forno tem que estar pré-aquecido a 180 graus. Quando começar a fazer a receita, já liga o forno. Perfeita. Bem cortadinho em cima. E agora é 25 minutos de forno. Enquanto a nossa massa está assando, a gente vai adiantar aqui a finalização da nossa torta, que é o chantilly. Eu estou fazendo o chantilly, mas vocês podem usar aquele de caixinha, que só coloca na geladeira, aquele industrializado. Nada mais é o chantilly aqui do que nata, açúcar e baunilha. Então vamos lá bater. Só deixa eu baixar ele aqui um pouquinho. Misturar o açúcar. É muito rápido. Tem que cuidar para não virar manteiga, tá? Aqui de baunilha. O ponto é esse aqui, ó, gente. Marcou bem com as pazinhas da batedeira. Esse é o ponto do chantilly. Passando disso, ele vira manteiga. Tem que ter muito cuidado referente a isso. É muito rápido para bater. Mas é o melhor chantilly que eu conheço. Esse aqui, feito com nata. Agora vou colocar na geladeira, para ele dar uma descansadinha e ficar bem geladinho. Porque o chantilly, quanto mais gelado, melhor na torta. Com a nossa massa devidamente assada e muito bonita, nós vamos fazer a parte da banana agora, tá? Eu vou cortar aqui para vocês e vou mostrar o processo que eu tenho que fazer agora. Pode cortar do jeito que eu achar melhor. Eu gosto de cortar assim, ó. Em rodinha. Pode ainda cortar mais uma vez no meio, tá? Aí coloca ali. Porque nós vamos colocar limão. O limão, a função dele é não deixar pretear a banana. Porque fica feio, né? Aquela banana preta. O limão serve para isso. Aí está um segredinho para vocês, caso vocês não sabiam ainda. Caso vocês não sabiam ainda, é importante colocar o limão por causa disso. Eu gosto de botar bastante banana, tá? A quantidade daí depende muito do que vocês vão gostar. A minha forma é 18 centímetros. Poderia ser três bananas. Eu estou colocando quatro. Mas aí depende, é gosto. A quantidade de banana é gosto. Eu vou colocar lá na descrição quatro. Mas vocês, na hora de fazer, dá uma analisada, assim, o que vão achar melhor. O limãozinho pode ser qualquer um também. Eu gosto de fazer assim para ele soltar o caldinho, né? O nosso chantilly já está pronto, está gelando. A nossa massa perfeita também está pronta. Agora é só nós finalizarmos a nossa banana aqui. O doce de leite já está nos esperando também. Estou usando um potinho, vou usar, né? Um potinho de doce de leite. Eu até acho que eu vou botar todo. Porque são quatro bananas, então eu vou colocar todinho. Agora é só mexer aqui, ó, para o limão aderir em toda a banana. E está pronto, tá? Simples assim. Eu não vou tirar ele da forma porque ele está quente ainda. O ideal é deixar esfriar bem para poder montar essa torta, tá bom? Mas a gente vai montar assim mesmo. É até melhor, na verdade, na hora de montar, mesmo ela estando fria, é melhor ter o apoio. Porque daí se tu firmar aqui, se tu forçar, na verdade, as laterais não vai ter problema, que ela não vai quebrar. Agora sim, ó, eu estou usando um pote de doce de leite. Mas é o mesmo caso da banana. Se você achar aqui, tem pouco, coloca mais. Mas eu acredito que um pote está bom porque é muito doce, né? Então, eu acho que o ideal seria um pote mesmo, para essa quantidade de massa. Então, vocês podem dobrar a receita e daí fazer uma torta maior, né? A forma está meia quentinha. Vou ter que segurar. Meio devagar aqui a coisa, né? Não queimar os dedos. É assim mesmo, gente. Só espalhar. Essa torta, ela é tão maravilhosa. Eu não tenho como dizer para vocês. Vocês têm que experimentar. Mesmo que vocês já tenham comido, porque tem vários tipos de banoffee no mundo, né? Então, mesmo que vocês já tenham experimentado, nenhuma banoffee vai ser igual a outra. Eu gostaria muito que vocês fizessem essa receita, que vocês vão se encantar. Bem espalhadinho. Aí, eu preciso fazer isso. Vou colocar fora. Ó. Agora vamos com a banana. Deixar bem centralizado aqui. Agora é paciência, né, gente? Tem que colocar as bananinhas. De vez em quando dá uma mexida para o limão pegar em tudo. Eu peguei um garfo aqui, porque agora eu tinha até me esquecido, né, gente? Ainda bem que eu tenho os meus auxiliares por trás das câmeras, que às vezes eu me esqueço de alguma coisa. Para não pegar o caldo do limão, agora é importante, porque senão na hora de cortar a torta, vai desandar. Vai desandar a cobertura, que é o nosso chantilly. E daí vai vir uma tragédia. Ela tem que estar sequinha para colocar aqui dentro. Isso acontece muito, muitas pessoas erram a banoffee por causa disso e não sabem. Fora que tem gente que não sabe que precisa botar o limão para não pretear a banana, né? Então fica aí a dica. Limão e colocar com garfinho. Uma por uma. É um serviço bem demoradinho, mas vale a pena, porque o resultado final com certeza vai valer muito a pena. Espero que vocês façam e me falem depois, se gostou dessa receita. E daí não vai ter risco de quebrar a tua massa amanteigada crocante e maravilhosa. Agora que eu coloquei todas as bananas, está bem lindinho aqui, que vocês já estão olhando aí no vídeo. Vamos colocar o nosso chantilly. Lembrando que pode ser de colher, tá? Vocês podem pegar a colher, colocar aqui e espalhar grosseiramente, assim, vai ficar uma torta mais rústica. Eu tenho aqui a manga de confeitar e o bico pitanga. Eu prefiro que eu acho que fica mais bonitinho, assim. Mas pode ser com a colher, sim. Olha que ponto maravilhoso que ficou do nosso chantilly. Feito isso, já coloquei todo o chantilly aqui. Agora a gente finaliza com canela, porque a banoffee vai à canela também, que faz toda a diferença. Aí a gente vem aqui e coloca um pouquinho, não é muito, tá, gente? É só assim, ó. Vai largando por cima da torta. Agora a gente vai tentar tirar pelo menos a lateral, porque ela não gruda, ela é amanteigada. Olha que massa perfeita. Só preciso que ela dê uma geladinha pra mim poder cortar pra vocês verem. Agora que deixamos ela gelar um pouquinho, a gente vai cortar ela pra ver como que ela ficou. O ideal é ficar bastante, umas três horas na geladeira, tá? Ou até mesmo de um dia pro outro. Agora vamos cortar, eu espero que ela não quebre, né? Porque ela não ficou o tempo devido na geladeira. Tanto é que eu nem tirei o fundo pra poder gravar aqui pra vocês. Acho que entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Se até é gelar bem o doce de leite, não gelou o suficiente. Ó, gente, eu quero mostrar pra vocês que aqui, ó, dá pra ver que o doce de leite, ele ainda tá morninho por causa da massa, né? Eu preciso que ele gele já pra sair um corte perfeito. Quando a torta estiver bem gelada, ela vai sair um corte perfeito. E não assim como tá aqui no prato, ó, que desceu um pouquinho, porque ele não tá gelado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E claro que eu não sou boba e nem nada, né? Eu vou provar. E claro que eu não sou boba e nem nada, né?